Por que se tu tá batendo a mão de palma, vai cantar parabéns pra alguém? Vou. Inicial vídeo, uhul! Parabéns pra você! Você vai... Você que vai editar mesmo? Não vai lá, né? Não mesmo, né? Porque se eu deixar você editar, você não corta. 2, 3 e... E... Tô falando de ver, tô caindo a cabeça. Vai logo, eu tô vendo que é de feliz, de idiota, aqui, agora. 1, 2, 3 e... E... E 1! Eu vou aí dar um mu na sua cara. Tá bom, 1, 2, 3 e... 2! 2, 3 e... Tá bom, tá bom, tá bom, vou começar, vou começar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Fuuu! Curu-cucu! Estamos hoje em Dinascrafts novamente de novo. Olha o nosso ficar fofo. O nosso ficar fofo aqui. Ficou bonito agora, né? Ficou bonito. Ô, Mori. Eu queria saber aí se você estudou aí o composto em Nautos aí, né? O dinossauro aí. Primeiro de tudo, Lucas. Pegue, eu vou comer. Cadê? Cadê? Cadê o quê? Meu sanduíche, eu guardei o sanduíche. Olha, eu tenho pra você. Não, eu guardei aqui o sanduíche. Aqui, ó, tem 17. 17 o quê? O nosso último convidado que me deu. Ah, o Book City? É, vem cá, Lucas, ó. Pega a ponte aqui, ó. Aí você tira a armadura, bota a asa. E se eu for radical assim? Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha e vai remexendo gostoso, bota na bundinha. Por que você tá voando? Porque eu sou um passarinho. Curucu! Ah, é. A gente vai lá no composto em Nautos, né? Eu tenho que colocar a terra aqui, ó. Oi, senhor composto em Nautos! Mamãe, tá faltando um composto em Nautos. Tá não, amor. Tá sim, só tem um aqui. Ih, meu Deus. Ah, o Cassidy é novo. Ué. Eu acho que é esse comeiro. Mas não tinha que dropar? Tinha, ué. Cadê ele? É, deixa eu pensar. Tá no meu bolso, não. É, amor, onde que essa barata foi? Barata? É, esse dinossauro barata aí. Ah, o WTF. O pior é que não tem nada aqui, né? Então, a gente não sabe. Você também podia ter carpido, né? Antes de spawnar ele, de botar ovo. Mas isso aqui foi sequestrado? Galinha. Ah, meu Deus. Eu acho que foi. A gente recebeu uma ameaça de sequestro, né? É, a gente recebeu, viu? Bem que eu te avisei. Pois é. Lascou. Porque vocês não sabem, a Nenha, no penúltimo vídeo, ela sem querer, querendo, assassinou o Diego, o dinossauro do Wolf. Mas quem deu esse dinossauro pro Wolf foi o Luiz. Que no caso, o Luiz, aquele menino muito sapeca e pimpão, ele a fez uma ameaça. Ele falou, você matou o meu Diego e eu irei me vingar. Ele falou mesmo, pra mim, se você quiser, eu tenho conversa aqui no Skype, eu compartilho pra você ver. Falou. Ele falou, né? Falou assim, né? Eu vou sequestrar o seu Dino porque você matou o meu. Aí eu falei, mas era do Wolf. Aí ele falou, mas era meu decore. Dele decore? Uhum, ele falou. Então, será que o irmãozinho do Compogue foi... Toma, filho, coma. Falei isso no link dos comentários do negócio, né? Caramba. Mas não, sabe o que eu tenho pra falar pra você, Baburi? O Compsognato, ele era um dinossauro que vivia lá na região da Europa, que antigamente não era Europa, né? Mas agora é Europa. Aham. E o primeiro fóssil, os primeiros fósseis dele foram encontrados na Alemanha em 1850. É, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. E sabe o que mais? 1850? Então não faz muito tempo. Os fósseis dele? Ah. 1850. Tem uns... Ah, o que mais? Tem alguns anos aí. E... Ele mede... Ele media em torno de 74 centímetros de comprimento. Então ele era pequenininho mesmo. Bem pequeno. E ele pesava 3 quilos. Quase do seu tamanho. É, quase do seu tamanho. E... Não, não é claro. Mas ele pesava mais. É, pouca coisa mais só. E sabe o que mais? O que acontecia? Ah. O que é o Cidino? Ele era carnívoro mesmo. Mesmo desse tamanho, ele era carnívoro de verdade. Ele comia o quê? Ele comia pequenos insetos e outros animais pequenos. Mas inseto não é de carne. É do quê? Não sei. Eu acho que comer inseto é uma pessoa vegetariana. Quê? Lógico que não. Inseto é animal, igual os outros. Não sei não, hein. Pra mim inseto vem da... Não sei. Inseto tem vida. É tipo assim, se você comer um grilo, pra mim você tá comendo uma folha. Eu vou fazer uma salada de grilo. Vou temperar vários grilos assim pra você. Você vai ter que jantar. Saladona, GG. Saladona. Só porque é verde? É assim? Lucas, não é assim que funciona, Lucas. E eles comiam os outros animais pequenos também. Entendi. Não tinha nenhum tipo de... Na verdade eu acho que ele comia mais o resto dos outros, dos grandões. Provavelmente. A gente não tá dizendo isso aqui. Eu acho que é muito difícil. Ele vinha e dá uma mordida num... Imagina como ele sobre... Tipo, o estego pisa em cima dele e ele morre. Então eu acho, tipo assim, ele catava o T-Rex. Ia lá, matava um, né? Como o T-Rex não conseguia comer tudo, né? Porque a boca dele é muito grande. Então eu sempre deixava um pouquinho de resto. Então nós podemos... Aí ele vinha e come o resto. Deduzir que as vienas provavelmente é uma evolução dele. Porque as vienas comem os restos na maioria das vezes. É, ou cachorro de rua, né? E cachorro de rua vem da onde? Dos lobos. Ah, não sei, amor. Tem o cachorro do mato também. Tá. Amor, já que o... Qual que era o nome dele? Já que o quê? Você sabe o nome dele? Não estraga a perna, amor. De quem? Hein? O... A gente não tem nome ainda, né? Então ele... A gente não tem nome? Eu tenho nome. Meu nome é nem. O... O nosso Compossognatos lá, os dois não tinham nome. Caramba, eu fiquei de ver o... Compossognato. É, eu fiquei de ver os comentários pra ver qual que era o nome dele, mas eu acabei dormindo. Então, amor. Nós temos que nos vingar. Amor, você soltou um vídeo, certo? Só perdi. Soltei, soltei, amor. Ah, beleza. Ah, então tá, por cima. Então tá, amor. Então vamos, vem aqui. Vem aqui. Nós precisamos fazer uma arma muito forte. Sim, eu tava pensando em fazer uma bazuca, um... Um arc flare, um estilingue, sei lá. Uma bazuca ou um estilingue? É, minhas duas opções. Que medo. Tá, Lenha. Vai na página 27 do seu Miniscráfico. Eu posso. Por quê? Porque a minha é diferente do seu. Tá bom. Mas você vai numa página aí, onde começa a ter os itens, que é do mod RWBY. Hum... Como é a opção? Você tem a opção de conseguir uma foice vermelha, que é igual a do Michael. Nossa, deve fazer um Iron Javali. O quê? Não. Javelin. É uma lança, Uca. Volta no coiso. Um stone javelin. Tem foice, que é uma foice muito maneira. Tem essa espada aqui de gelo, que ela parece ser legalzinha também. Ah, tô vendo. Tem uma espada preta da hora. E tem uns bagulho de box, assim, dourado. Da hora também. Esse aqui dá pra craftar? Esse não dá pra craftar. Não sei como que pega isso aqui. Dá pra craftar? Não dá também. Será que é matando os bonecos? Tem um mod item aqui que não dá pra craftar, amor. E, Ucas? É assim. Então a gente só tem quatro opções, então. Foice, espada, espada branca, espada preta e... Quero esse real me intimidar. Não dá, amor. Isso aí é drop de um boss, que é o boss que o Afrin spawnou e bugou o mapa todo. E esse outro? Qual outro? White Fang. Bom, é só dá pra fazer da luvinha até a foice. Da foice à luvinha. A gente tem quatro opções. Não tô vendo nenhuma. Oh, e essas roupinhas? Amor, é fake, não dá, amor. É outro mod, Ucas. E essas letras? Legal, hein? Não sei o que é isso, né? Não dá pra acertar essas merdas. Não tira isso. Sei lá. Queria saber, porque é bonitinho, né? Olha, de trenzinho. Mas como que faz isso? Será que dá crafting table especial pra ele? Pô, não tem não. Não. Não, depois eu vejo. Tá, amor, vamos lá. Escolhe, escolhe rápido, ligeiro. É porque eu ainda não achei. Tá bom, eu vou querer as luvas de box, eu acho. Eu nem tô vendo um luvinha. Você vai fazer um item, né? É chamado Gumball. G-A-M-B-O-L. Escreve aí. Ah, é porque é preto assim, eu não tô enxergando nada. Isso. Ah, você faz com Shadow Iron. Olha, é só pôr um Iron e um Carvão. Então você vai fazer esse daí e eu vou fazer esse... Onde você tá vendo luvinha? Eu não tô vendo... É do lado dele. Chama Amber Celica. Ah, eu já vou conseguir esse item aqui, ó. Ah, não, meu, é muito difícil de fazer. Por que que é difícil? Ah, não, é outro item que é... É outro item que você não sabe. Ah, nem a cabeçuda. Mor, tem um monte com nome de Gumball, tá? Gumball, 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 ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... É uma espada preta, né? Ah, é porque eu não posso ter a do lado. Eu vou ter a do lado, então. O que você tá falando, mor? Ah, esse Dust. Mor, é a primeira espada. Calma, eu já sei o que eu vou fazer. Eu preciso de um Ice Dust. A gente tem. Caramba, quanta coisa, hein? Onde consegue Ice Dust, Lucas? Ai, meu Deus. Ice Dust. Vamos fazer esse negócio aqui. Preciso de Shadow Iron. O que que é isso aqui? Earth Dust. De onde que eu tiro Earth Dust? Eu tenho que fundir Fire Dust com Movement Dust. Caramba, e o meu que é difícil? Ah. Ah, o meu é muito fácil. O que é Earth Dust? Vou precisar de carvão. Move. Move, Earth Dust. Ixi, ó. Aí eu vou lhe dar que eu cheirobo mágica e ela faz pra mim, quer ver? Que coisa de doido isso aqui? Pronto, já tenho a minha pronta. Sério? Sério, aqui, ó. Deixa eu ver se ela é boa. Earth Dust com bar... O que que você tá fazendo, né? Não, não é boa, não. Amor, isso é um item pra cafetar a espada, né? Não, amor, essa é a espada. Não, isso é o crafting dela, né? Falta mais itens. Ai, meu... Lucas, eu te juro que eu achei que essa aqui era a espada. É muito cabeçudinha, amor. Deixa eu ver, eu vou precisar dessa. O que mais que eu vou? Shadow Iron. Ah, eu vou precisar de um Fire Dust. Ah, você pegou todos! Oi? Preciso de um Fire Dust, me dê. Me dê! Pera aí, pera aí, pera aí. Me dê! Joguei no chão, joguei no chão, pera! Muito obrigada, amor. Bom, tenho dois desse aqui agora. Com dois desse aqui, eu preciso de dois desse. Que é quase igual. Então eu vou precisar de três, quatro. Acho que dá. Quatro, tá aí, dá cinco. Ah, nem é difícil fazer esse negócio aqui. Achei que era mais complicado. Essa parte do meio aqui, Fire Dust. Mor, me dá Fire Dust? Não tenho. Acabei de jogar pro seu, só que dá, mãe. Quantas? Ah, eu já fiz. Nossa, eu já fiz um monte, fiz um pack. Dois packs, meu Deus. Ah, tá dando errado aqui. Por quê? Ai, porque eu tenho uma coisa que não tá dando certo. Tá dando errado porque tem uma coisa que não tá dando certo. Exatamente. E agora? E agora, José? Nossa, o negócio brilha, que da hora. Beleza. E agora eu vou precisar de isso aqui, a Ember Cicílica. O que que é isso aqui, cara? Ah, falta ferro. Rose Iron. Como que eu faço Rose Iron? Ah, Iron com trequinha aqui. Mamãe, você tá com ferro. Por que você pega todos os itens? Porque eu acho que os meus não vão dar. Ah, eu não tô chateando. Ah, Lucas. O que foi? Nove. Eu preciso de ferro pra continuar o meu item. Calma aí, Moria. Calma aí que eu já te ajudo, já. Eu vou fazer o quê enquanto isso? Vou morfar? Morfa aí. Hora de mor... Eita. O que que tá acontecendo? É nessas horas que a gente muda o microfone sem querer, sabe? Aham. E da meira no vídeo foi ele. Não, mas agora eu preciso te escutar. Eu sei, mas daí... Eita. Eita, ô, carida. Ô, Eita, sobrou só nove irons. Ah, sobrou nove irons. Se der pra você fazer, você faz. Se não der, você se lasque. Menino. Por que você tá tão malvada assim comigo? Você tá. Nunca vi tão malvado. Ponto, eu tenho luvas de boxe. Ixi, o caso é meio muito difícil. Ah, não, muito fácil. Pera aí, eu vou precisar de um desse. Ixi, vai faltar iron. E agora eu vou precisar pegar isso aqui, mas não precisa. Ai, que da hora. Você se bala pra isso? Ah, se lascou, mas não precisa. Eu acho. Deixa eu ver que uma coisa. Ué, por que eu preciso de bala? Quais são as balas desse negócio? Um, dois, três, quatro. Ué. Quais são as balas disso? Ué, isso aqui é as balas. Eu tenho balas. Eu preciso fazer um item colorido que fica piscando. Tá querendo fazer qual? A espada, a Mr. Master, alguma coisa? Ah, falta ferro. Falta dois ferro. Tá falando que tem zero ammo. Mas qual é a ammo? Amo. 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 Gamble sword, é, amor. Tem nem um ferro perdido, hein? Ah, eu tenho que fazer esse estreco aqui, ó. Ferro? Ah, isso falta um ferro só. Ou um shadow iron. Você não tem nada, hein? Shadow iron? É algo. Ah, não tem, não. Ah, só um, Lucas. Deixa eu ver se eu acho algum ali dentro da caverna. Peraí que eu tenho que fazer um desse aqui. Se eu já consigo fazer um negócio completo, já. Vou fazer mais um. Aham, ehi, tuki, tuki. Vou fazer até acabar essa merda aqui. Por quê? Por que eu tô fazendo esse negócio até acabar, se eu nem sei se é isso mesmo? Funcionou! Uh! Que sorte, hein? Pronto, amor. Estou preparado para ir até o Luiz cobrar o... Estou preparado, estou pronto. É, estou pronto. Preparado, pronto. Estou pronto. Estou pronto, estou pronto. Eu não estou pronto, Lucas. Não, por quê? Porque você gastou todo o iron que tinha. Eita, amor. Eita, né, amor? Bom, nem mais a gente vai ficar pronto, né? E no próximo episódio nós vamos cobrar o Luiz. Eu vou até a casa dele e nós vamos cobrar ele, né? Somos os médicos. Olha só. A gente vai lá tirar a satisfação. Vamos tirar a satisfação com ele. É. Bom, gente, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do fundo da Cori. E a gente se vê no vídeo que vem. Com mais um de onde vem. Tchau. 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 Tchau.